A céu pude ser de buscar sorrindo E lindo fosse um dia como um dia foi E lindo é nesse lindo feito pra nós dois Pensando nisso tudo que se fez canção A céu pude ser de encontrar as flores Que cantam as suas cores pra mania que nasceu E cheia no caminho como quem falasse As coisas mais bonitas pra mania de sol A céu pude ser no fim do caminho A cheia sobatinho elevar ao mar A céu pude ser toda poesia A céu pude ser sempre que diria A céu pude ser de encontrar serena A céu pude ser de encontrar sereno A céu pude ser de buscar sorrindo A céu pude ser de buscar sorrindo A céu pude ser de encontrar as flores Que cantam as suas cores pra mania que nasceu E cheia no caminho como quem falasse As coisas mais bonitas As coisas mais bonitas pra mania de sol A céu pude ser no fim do caminho A céu pude ser de encontrar as suas cores A céu pude ser de encontrar A céu pude ser de encontrar as flores A céu pude ser de encontrar as flores E cheia no caminho como quem falasse Sim, sim, foi lá